Olá, meus queridos! Como vai vocês? Tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. E vou trazer aqui pra vocês hoje uma receitinha de uma torta engana-visita, gente. Fica de olho, faz que ficou maravilhosa! Peço pra vocês que se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, deixem o comentário para sempre estar me dando aquele apoio, viu, gente? Pra mim sempre estar trazendo vídeo aqui pra vocês no canal. Que vocês estão daí do outro lado, deixando o joinha de vocês, deixando o comentário, assistindo. É um grande apoio que vocês dão pra mim, tá bom? Que Deus reabençoar a vida de cada um de vocês, que vocês tenham um ano abençoado, tá bom? E vamos lá com a nossa receitinha maravilhosa. Vai cortar o repolho assim, tá? E vamos lá com a nossa receitinha maravilhosa. Descasquei uma cenoura grande, agora vou ralar ela assim também, viu, gente, ó. Pode ralar ela compridinha. Então vamos lá de receitinha, gente, ó. Tô aqui com uma banda e meia do repolho, uma cebola grande, cenoura grande, uma cebola média, um moio de cheiro verde. Esse cheiro verde que não é salsinha, é cebolinha com coentro, viu, gente? 150 gramas de moçarela, requeijão cremoso. Vou precisar ainda de um creme de leite, uma latinha de milho, viu, gente? E vamos, bora lá! O milho e o creme de leite, viu, gente? Meu creme de leite aqui, aí eu vou colocar aqui meu liquidificador, tá meio sujo de... Eu bati o requeijão cremoso nele aqui, meu requeijão cremoso, ele é caseiro, viu, gente? E vou colocar aqui meu creme de leite. Vou colocar aqui meu requeijão cremoso. Vou colocar aqui minha banha. Ó, gente, banha não, tô falando pra cabeça. Manteiga, cebola, meu alho. Vou deixar dar uma afogadinha, deixa eu acrescentar aqui no meu repolho. Vou acrescentar aqui no meu repolho. Vou acrescentar minha cenoura. Vou acrescentar aqui aquele creme que eu fiz, viu, pessoal? Coloquei aqui, vou mexer bem. Aquele ali é zazó, viu, gente? Cheiro de leite. Orégano. Zazó, orégano, açafrão e colorado. Vou misturar tudo muito bem. O meu queijo, ele ficou muito molinho na geladeira, derreteu, olha pra vocês verem. A minha mussarela, vou levar ela aqui pro listecador. Vou colocar um pouquinho de leite, bem pouquinho. E vou bater ela, viu? Fiz um creminho dela aqui, ó. Vou pegar meu recheio agora e vou colocar aqui nessa forma. Pronto, coloquei aqui, pessoal. Se a mussarela de vocês estiver dando pra ralar, não tem necessidade de vocês fazerem isso aqui, tá bom? Eu fiz porque a minha não deu pra ralar. Não tem necessidade de vocês baterem ela no listecador, ok? Ó, pra vocês verem como ela ficou agora. Vou vir aqui e vou colocar pro cima aqui. Ó, vou levar no forno mais ou menos uns 10 a 20 minutos, ok? Prontinho, pessoal. Olha pra vocês verem. Agora eu vou levar para o nosso forno. Pessoal, prontinho. Prontinho. Aqui, ó. Aqui, ó.